Olá, meu nome é Ronaldo, vou preparar uma música para vocês, chamada Tardos e Domingos, uma música também para momentos especiais como Cagamento, Boa, desde os 15 anos. Eu queria apresentar para vocês, e se quiser contratar um download da sua festa, através do telefone 9885-5995 ou pelo e-mail ro-underline-teclado-arroba-hotmail.com. Tardos e Domingos para vocês. Tardos e Domingos 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 Tardos e Domingos